Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quem está assistindo, aqui estão vocês, tudo bom? Então tá bom, sejam bem-vindos então a mais um vídeo do canal Quartuelista com a Samba CWB Eu sou o Cabeça e hoje o vídeo vai ser uma entrega no QTH Rural de novo, mais uma chácara, chácara, sei lá se é chácara, o que é, ainda vou ver que eu não sei Lá na cidade de Mandirituba, tô passando aqui agora na fazenda Rio Grande Tô passando agora aqui nesse momento na fazenda Rio Grande, vamos pegar aqui a BR-116 Que é só 40 por hora Então aí vamos em direção a Mandirituba, Paraná Depois que nós sair da BR-116 vamos andar mais 6km Mata dentro, né? Estrada de chão, Capetão Caipira É o procedimento hoje É isso aí, estamos chegando aqui na BR-116, a Resbittencourt É isso aí, vamos lá Então vamos, ó Pegar aqui a direita, fazer o retorno ali embaixo Então pra quem quer ir pra Curitiba, sair do fazenda Rio Grande, é só entrar aqui à esquerda E seguir em direção aqui, ó, você vai pra Curitiba Passa ali em frente ao Seas E eu vou fazer o retorno aqui Tô carregado só com meia carga de areia Tô só com Tô só com 10 toneladas mais ou menos de carga Vou passar ali no pedágio, agora não sei se eu ergo o eixo ou não Capaz de ver o eixo erguido e carregado Querer me encher o saco, né? Então vou passar com o eixo baixo Na volta, daí eu venho vazio e eu passo com o eixo erguido Semáforo é muito rápido, aí já fechou Acabamos nessa aqui Aqui já entramos direto na via Então vamos aí sentindo na Curitiba, então Hoje tá um tempo bonito, tá calor Ó, Fusquinha O cara não tem experiência Não tem paciência de esperar o cara passar pra direita, né? Então pesado, esse retorno aqui somente veículos leves, olha Tem que dar a volta por trás aí desse Tipo um terminal aí, que são farmácia desse montão Pra poder fazer o retorno A trincheira é só 4 metros de altura Atenção, obra de duplicação Hoje não vai precisar desviar a balança Vamos passar na balança Tchau! Tchau! Vamos lá. Aqui na fazenda Rio Grande, o cara tem que ficar esperto, que tem muito radar, muito radar mesmo, o cara tem que ficar esperto se não cai no radar, principalmente se ele estiver na Marginal. Alguns lugares que é a 40 passou a 50, alguns lugares que é a 60 passou a 50, e assim vai. Então esse pé de breque está na minha frente, não anda, se quiser passar aqui, lá embaixo eu vou ter que entrar na balança. Vamos ver, estou mais ou menos, quase 70, 67. Vocês viram que o pessoal estava desviando a balança aqui, ó. Você entrava aqui antes um pouquinho da balança, entrava aqui dentro do bairro, ia à direita, e saia lá na frente. Eu de vez em quando também fazia isso, entrava aqui nessa saída aqui, entrava aqui, entrava lá pelo bairro e saia lá em cima. Caminhões e ônibus, pesagem obrigatória. Vamos ver, vamos comer. Para fora, jogou para fora. É como eu disse, estou só com 10 toneladas, com os 4 eixos no chão, aí passa tranquilo, ó. Calma, pesada. O pessoal desviava lá, não é que eu falei para vocês, iam sair aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Até eu já fiz isso, né. Isso aí é bem a lenta que está aqui entrando com a caminhão do bicho. Bem na torre, já. É onde está entrando o ônibus aí que saia aqui de volta. E esses dias os bota estavam aqui pegando. E aí o cara desviava, saia aqui e os bota pegava. Esse daqui é o último retorno antes do pedágio. Vai ao Veneza. Que entra para o Veneza. Vamos acelerar para nós subir, velho. Essa é a rodovia Resmetan Curve, é a 116. Vamos lá. A implicação só vem até ali, olha. R$ 5,60 por eixo. Vamos preparando a grana. Vai fazer a entrega aqui, olha. Entrava aqui à direita e vai lá fazer a entrega. Já vim aí. Só cancela automática e mais duas que tá funcionando. Vou passar nessa aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vinte e dois e quarenta. 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 Vamos lá passar o posto dos motos. É quase parado aí o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara passou da entrada, né? Só pode. Fez rabiar a carretinha. Olha só a marca do pneu no chão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a pista dupla aí, ó. Mício de pista dupla. Cinquenta metros. Vamos lá. 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 Olha aí o estradão. Vamos lá. Autoviária Federal, um quilômetro. Autoviária Federal, um quilômetro. Não estão na casinha. Olha a velocidade, 80 veículos, leve e 70 veículos pesados. Olha aí, só essa velocidade para cá. Muito pouco, né? Até a gente ficar esperto pelas botas. Se não estão com o radar aí para frente, né? Vai acabar a alegria. Acabou a alegria já. Acabou a pista dupla. Olha, mas está ficando bonito. A última vez que eu passei isso, vocês se lembram do vídeo? Está ficando bom. Aí sim dá gosto para pagar imposto. Aí sim dá gosto para pagar o pedágio. Aí a gente vê que está sendo bem aproveitado aí, ó. O dinheiro do pedágio. Não é mesmo uma pesada? Vocês não acham? Quando você vê obra, você paga sem reclamar, né? Então quando você não vê nada, você paga pedágio e vê umas estradas ruins, aí você reclama. Aí todos nós reclamamos, né? O dinheiro do pedágio e vê umas estradas ruins, né? O caminhão tem que usar a terceira faixa e vamos usar a terceira, então, né? Só 10 toneladas é muito bom de andar, né? O caminhão sobe bem. Mandirituba, retorno 500 metros. Tá chegando a cidadezinha, Mandirituba. Pra lá, vai um pouquinho mais pra frente, Mandirituba. Tem um radar lá embaixo. Tem um radar de 60, meu filho. 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 A CIDADE NO BRASIL